Elisa, eu não estou sabendo o que é que eu faço de fato. Então eu fiz uma sugestão aqui, daquilo que eu chamo de MMS. MMS é assim, imagina que você pudesse segmentar o seu aprendizado em três momentos ao dia. E a minha sugestão aqui é que no mês de janeiro você junte bons hábitos. Porque o mês de janeiro é o mês mais saudável da galera, é o mês que todo mundo está predisposto a fazer esporte, comer bem, etc. Então, o que você acha da gente começar a juntar esses bons hábitos, essas promessas de ano novo que você fez para você mesma? Por exemplo, você vai se exercitar? Ou você vai cozinhar? Ou você vai arrumar a casa? São coisas que você pode colocar algo para ouvir em francês ao mesmo tempo. Sejam músicas ou podcasts em francês. Músicas, você vai encontrar milhares por aí. Tem playlist minha no Spotify. Chama A La Française. Vou até deixar escrito aqui. E podcast também tem o meu. Então, eu vou colocar aqui. A La Française. Fale francês. Azequilizar. É o meu podcast. Você já vai encontrar bastante material para você mergulhar na língua francesa. E aí, quem sabe, esses rituais dos quais a gente falou também tenham a ver com isso. Você vai fazer uma caminhada, põe alguma coisa para ouvir em francês. Vai arrumar a casa, né? Estralhar a casa nesse comerciano. Faça isso ouvindo algo em francês. Agora, se você quer pesquisar alguma coisa ou ler notícias sobre a situação do mundo, a política, qualquer coisa. Desastres, infelizmente, que acontecem. Guerras, etc. No mundo, comece a fazer isso em francês. E que é o hábito de fazer isso. E se você se pegar fazendo isso em português, vai ler em francês também. Não só isso vai aumentar o seu vocabulário. Você já sabe. Aquele assunto já está em voga. Todo mundo está falando sobre aquilo. Mas ainda vai te dar um outro ponto de vista. O ponto de vista dos franceses sobre aquele assunto. O que também te dá um conhecimento cultural. Que é muito legal. Próxima coisa. Tutoriais. Eu já falei disso aqui um pouquinho, né? Mas, por exemplo, tutoriais de maquiagem. Tutoriais de cozinha. Tutoriais de do-it-yourself. Do tipo, arrumar a porta do armário. Pintar a casa. Jardinagem. Atividades manuais. Todas essas coisas que você vai procurar no YouTube. Ao invés de procurar em português, procura em francês. E se você está partindo do absoluto zero, você pode procurar como se fala tal coisa em francês. Por exemplo. Você pode jogar isso no Google. Ou no chat de EPT, na inteligência artificial. Então, por exemplo. Como se fala costura em francês. Quero costurar uma coisa. Como se fala crochê em francês. Você escreve isso. E depois você joga essa palavra em francês no YouTube. Ou no Google. No YouTube é legal. Porque você vai encontrar vídeos de pessoas falando. E finalmente, um ponto que eu acho muito legal. É você escrever as suas metas do ano em francês. É muito comum a gente começar o ano pensando todas as coisas maravilhosas que a gente deseja para esse ano. Por que você não faz isso em francês? De novo. Você está saindo do zero. Isso não é razão para você não se mexer. Para você não entrar em movimento. Ao contrário. Você pode começar a pesquisar como se dizem as coisas em francês. E isso vai começar a te sensibilizar a língua francesa. Se você quer encontrar as metas de alguém escritas em francês. Também você encontra milhares de vídeos. De textos aqui nas redes sociais. No YouTube. Em todos os lugares. Então, não deixe de fazer isso. Porque isso vai te dar boas ideias. E isso também vai te estimular a que a sua vida seja uma vida francesa em 2024. Ou em 2024. E aí, para a gente completar. Eu queria te contar um pouquinho do que eu penso fazer em 2024. Lembra que eu falei? Que a gente aprende muito pelo exemplo? Então, eu vou fazer uma pequena lista com você agora. Vou fazer a minha lista de sonhos e projetos para 2024. Olha que em 2023 eu pensei que eu queria ter um filho. Eu coloquei isso na minha lista. E deu certo. Então, vamos nessa que vai dar certo o seu também. Se você fizer em francês. Primeiramente. Eu quero criar de vídeos mais criativas. Então, é o primeiro objetivo. Eu quero reviver meu YouTube. Reviver meu blog em 2024. Eu quero ter mais tempo com a família. Durante a ano. Eu quero... Eu quero fazer um pouco do que você me falha. Se você me falha, se você me falha, se você me falha, se você pode falar? Eu quero fazer um futebol em 2024. Porque em 2023 eu não fiz um futebol. Então, eu quero ser constante com o futebol em 2024. Eu quero viver de bons momentos com o meu marido. que todos os dois, sem nossos filhos. Eu quero fazer algo especial com minha mãe e eu quero fazer algo especial com meu pai em 2024. Eu quero fazer um viaje. Eu quero talvez achar uma casa em 2024. Eu não tenho de casa até hoje. E eu gostaria de achar a casa onde eu moro. Eu não sei se será possível. Eu espero que sim. E eu gostaria de conhecer um lugar no Brasil que eu não me conheço ainda. E um lugar em França que eu não me conheço ainda. Eu gostaria de ir em França em 2024. E o que eu gostaria de outro? Eu gostaria de comer mais santo em 2024. Aqui eu estou falando todas as frases com o que eu gostaria. Eu vou criar aqui uma outra estrutura que eu vou fazer. Inclusive é interessante. Eu estou falando gostaria, gostaria. Tudo isso é hipotético. Agora, e se eu fizesse essas frases afirmando? Eu vou. Eu vou. Então, deixa eu mostrar aqui para você um exemplo. Eu vou viver de momento especial com meu marido. Eu vou achar minha casa. Eu vou viajar. Eu vou descobrir um lugar no Brasil que eu não conheço. Eu vou fazer do esporte esta semana. Eu vou magrir esta semana. Eu vou fazer algo especial com meu pai. Eu vou fazer algo especial com minha mãe. E aí? Você quer? Você topa esse desafio? Escreve aqui nos comentários pelo menos três coisas que você vai fazer em 2023. 24, 24, 2024. 20, 2024. E aí? Obrigado.